Fala, galera. Boa tarde. Bem-vindos a mais um vídeo. Segunda-feira, 28 de setembro. Agora são 13 horas. Nesse momento, a nossa bolsa está em leve alta de 0,3% e o dólar hoje vale R$ 5,60. Nos Estados Unidos, a presidente da Câmara dos Deputados disse que existe a possibilidade de um acordo para o pacote de estímulos à economia antes das eleições presidenciais do dia 3 de novembro. E na China, a economia apresentou sinais de aceleração da retomada depois que as empresas do setor industrial apresentaram crescimento de 19,1% no mês de agosto na comparação mensal. Pessoal, nesse momento, as ações do Banco Santander são negociadas a R$ 28,91 com alta de 6,3%. Hoje parece dia de festa para as ações do setor bancário aqui no Brasil e também no exterior. Lá fora, as ações do HSBC chegaram a subir mais de 8% com aumento da participação acionária da seguradora chinesa Ping Yan. E aqui no Brasil, foi divulgado dados que houve aumento da oferta de crédito em agosto na comparação mensal. As ações da companhia aérea Azul são negociadas a R$ 27,71 com alta de 3,4%. A empresa comunicou ao mercado que recebeu todas as autorizações necessárias para inaugurar as suas operações com o primeiro jato cargueiro da Embraer em todo o mundo. E uma outra boa notícia, no sábado foi divulgado que a vacina contra o coronavírus que está sendo desenvolvida pela Johnson & Johnson apresentou forte resposta imunológica contra o vírus em dados preliminares do seu estudo. E aí vale a gente lembrar que as ações do setor de turismo costumam oscilar de acordo com as notícias que vão aparecendo em torno da descoberta da vacina. E neste caso, a notícia foi bastante positiva. E para a gente poder finalizar o vídeo, nesse momento as ações da Melnick são negociadas a R$ 8,44 com queda de 0,7%. A empresa é uma subsidiária da construtora Even, que é uma das maiores imobiliárias de Porto Alegre, empresa que tem mais de 50 anos de atuação no mercado. A Melnick fez a sua oferta inicial de ações na semana passada e levantou cerca de R$ 713 milhões. E hoje é o dia que ela está estreando na nossa bolsa e fica aqui o nosso desejo de boa sorte para a empresa. Pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês gostem das informações do vídeo. Lembrando que o conteúdo não é recomendação de compra ou de venda das ações. E eu quero deixar um abraço para os nossos amigos, o Saulo Mendonça, o Jonas Furtado, que é lá do Rio de Janeiro, o Ricardo Santos, a Sara Acosta, o Anderson Willian e também para o nosso amigo Daniel Souza, que é lá de Salvador, Bahia. Muito obrigado por assistir até aqui. A todos vocês, um excelente início de semana e bons investimentos, galera! Obrigado! Obrigado!